Na moral rapaziada, eu tava ajeitando aqui o cenário pra eu poder gravar o vídeo de hoje e tava um silêncio E agora que eu resolvi gravar, mano, começou os barulhos de obra E só porque eu falei agora, ficou quieto Enfim É, começou de novo, desculpa aí se ficar esse barulho Seguinte minha rapaziada, hoje como vocês tão vendo aí no título Hoje eu vou terminar o projeto da Rupinaja Prata Pra quem não sabe, eu tenho essas duas Rupinajas, certo? Já tive várias Porém, essa daqui é o meu xodó E mano, essa aqui, sei lá, é meu xodó, não tenho o que dizer E essa daqui, mano, vai poder ser pra algum de vocês, tá? E essa Rupinaja Prata aqui vai poder ser pra algum de vocês aí Se você quer saber como, mano, passa lá no meu Insta lá Me segue, rapaziada, porque, mano, você aí que tá vendo esse vídeo, mano Pode tá levando essa bike, hein? Então corre lá, mano Pra quem aí acompanhou os últimos vídeos, viu que eu tô fazendo um projeto na Rupi Onde eu tô trocando algumas peças nelas É, mano, desde quando eu peguei a bike, eu gravei Mostrei como ela tava E agora se liga como que ela tá, mano A bike já deu outra cara Pra quem não sabe o que que eu fiz, mano Eu troquei os aros Troquei os cubos, certo? Coloquei aí um freio dianteiro nela Troquei também a suspensão Porque a suspensão que veio nela Era muito baixa E não tava da hora E agora coloquei também uma suspensão mais alta Pra dar um destaque pra bike Mano, olha essa bike Tá linda demais, rapaziada Esse quadro aqui, mano É muito lindo, mano Olha isso Olha o brilho desse quadro, rapaziada O que que hoje eu vou estar fazendo nela? Pra quem aí viu os últimos vídeos, mano Viu que eu falei que eu queria tá trocando esse guidão dela aqui, certo? Tá feio? Não, não tá feio Tá da hora esse guidão Porém, mano Esse guidão aí tá com alguns detalhes E eu acho que já tá na hora de trocar E eu comprei um guidão novo pra ela Que, mano Eu tenho certeza que vai ficar muito da hora E eu vou mostrar pra vocês agora Vou lá buscar o guidão Bom, rapaziada Está aqui o guidão que eu comprei Para a Rupinaja Prata, certo? Como vocês podem ver aqui É um guidão longe, certo? Da cor roxa Mas, Gabriel Por que você comprou um guidão roxo Pra uma bike prata? Bom, família Eu vou explicar pra vocês Eu já vi algumas Rupinaja dessa cor Com guidão roxo E eu vi que ficou muito da hora Então eu achei bacana Colocar esse guidão nela Porque, cara É um guidão muito brilhoso, certo? Como vocês podem ver E, mano É uma cor muito, muito linda, rapaziada Então Eu creio que vai ficar muito da hora Nessa bike E vai dar um destaque surreal Sério Eu sei que vocês devem estar meio perdidos agora Tipo Como assim que o guidão roxo Vai ficar da hora Numa bike prata? Mas, mano Eu vou colocar o guidão nesse vídeo E vocês vão ver o resultado final E vocês vão ver O quão da hora Vai ficar essa bike Mas olha Como que essa bike Vai ficar com guidão roxo, família Eu não sei Mas, pra mim, mano Não é só porque eu gosto De cor roxa, não Mas, cara Roxo é uma cor muito top Vai dizer, rapaziada Tanto é Que eu já vi várias bikes Por exemplo Tipo Uma Rupinaja preta Com guidão roxo Que ficou da hora Uma Rupinaja Deixa eu ver Vermelha Com guidão roxo Que ficou da hora Porque, mano Querendo ou não O roxo é uma cor Que dá um destaque Muito top pra bike E fica bonito Mas, bom, galera Eu já enrolei demais Então, partiu trocar esse guidão Pra gente ver Como que vai ficar O resultado final Só que temos Um pequeno problema Vocês estão ligados Que eu sempre peço ajuda Pro Rian Porque, mano Fica bem mais fácil Pra mim Até porque eu tenho Que gravar, tá ligado Então, fica mais fácil Fica mais tranquilo Ok Eu ajudo ali o Rian E a gente faz um serviço Um pouco mais rápido Porém O Rian Ele foi viajar Só que Isso não é tão o problema Porque eu sei trocar Sozinho também Tá ligado Claro Com a ajuda do Rian Ia ficar mais simples Que daí é mais fácil Colocar o guidão Resumindo O Rian ia adiantar O processo Ia ficar mais suave Beleza O Rian foi viajar Só que tem outro porém Rapaziada Que Ele ficou Com as minhas chaves Mas calma Que nem tudo Tá perdido, mano Eu tenho uma caixa De ferramenta aqui Em casa E talvez Talvez Tenha Alien 5 Eu espero muito De coração Que esteja Alien 5 Porque senão Mano Eu vou ter que levar Lá na bicicletaria Pra trocar um guidão E claramente Vai ficar mais caro Porque obviamente Ele vai cobrar A mão de obra Porque é o trabalho dele Enfim Não tem o que fazer Boa rapaziada Consegui achar Mano Eu sabia que eu tinha Uma chave reserva Ainda bem Na verdade Eu tenho várias chaves 5 Mas eu consigo perder todas É impressionante Mas enfim Bora adiantar o processo aqui Eu acho que eu só vou usar Essa chave Deixa eu conferir aqui É Aqui não foi Sabe por quê? Porque aqui não é uma Alien 5 Bom rapaziada Já achei as chaves Que eu precisava Ó Essa daqui não tá passando aqui Ou seja Ela é uma Alien 6 Agora eu vou pegar a Alien 5 E pronto Ela passou aqui de boa Certo? Tá aqui ó Beleza Então A6 que tá aqui Eu fui encaixar aqui ó E tá passando reto Ou seja É uma Alien 7 Mas fiquem tranquilos Porque eu achei uma Alien 7 Ela só tá um pouco Um pouco Meio Antiga Não vou gravar pra vocês Porque tá acabando a bateria Da minha câmera E é isso rapaziada Já já eu volto E vai dar um pouco de trabalho Porque eu tenho que tirar As duas manópolas Tirar os dois freios E tirar mais a marcha Ou seja Vai ser um pouco trabalhoso Assim que eu terminar Eu volto aí com vocês Demorou? Rapaziada Se liga como que ficou O resultado dessa bike Mano Ficou muito da hora Olha isso Deixa eu mostrar A frentona dela aqui Mano Na moral Olha o destaque Que esse guidão Deu pra bike Na moral Esse guidão aqui É muito lindo Foi menos trabalhoso Do que eu imaginava Sério mesmo Foi até que bem suave Mexer nela Trocar as peças Tá ligado? Foi bem tranquilo Mesmo que é rapidão Acho que eu demorei uns 5 minutos Bem mais tranquilo Do que eu imaginava E mano Tá faltando aqui Dois parafusos Pra eu colocar Porque eu queria Passar uma dica Pra vocês Bom Sei que a maioria Já sabe disso Mas pra quem não sabe Vale a pena eu estar falando Sempre quando vocês forem Colocar a tampinha Da mesinha Ou tirar a tampinha Da mesinha Vocês sempre tirem Em formato De X Em diagonal Porque ó Se você for Vamos supor Eu quero tirar o guidão Vamos supor Que tá todos os parafusos aqui Em vez de você tirar Esse parafuso E esse parafuso Você vai tirar Esse parafuso E esse parafuso Sempre em diagonal Porque se você tirar Os dois de cima E os dois de baixo Ficar e você deixar Por último A mesinha pode entortar Então é sempre bom Você colocar Ou tirar Em formato de X Por exemplo Aqui ó Tá faltando dois parafusos Por quê? Porque eu coloquei Primeiro esse E depois esse Dessa forma A mesinha não entorta Aí agora você pode Colocar qualquer um Fechou? Deixa eu colocar aqui E já era Posso colocar qualquer um E é isso rapaziada Fechou? Então é isso minha família A Rupi agora Está de cara nova E mano Agora eu tenho certeza Que eu finalizei Tudo que eu queria Nessa bike E tá do jeitinho Que eu quero Rapaziada Olha isso Esse guidão roxo Deu um destaque Muito top Para bike Olha isso E se liga Como que estava O guidãozinho Antigo dela Esse era o guidãozinho Que estava nela E agora O guidão novo Que está nela O bagulho está Zero Mas bom rapaziada Eu vou estar finalizando O vídeo por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Certo? Lembrando mano Deixa seu like Se inscreve no canal Fechou rapaziada Estamos quase chegando Nos 350 mil inscritos Nunca imaginei Estar chegando nessa marca Então mano Segue aí Demorou E bom Assim que ficou O resultado da RUP Ficou bravo demais E eu falei pra vocês Mano Que o guidãozinho roxo Dá um destaque Surreal Para bike Papo reto Ficou top demais Tamo junto família Valeu Até a próxima E falou E aí E aí E aí E aí